Fala pessoal do portal High Speed Brasil, final de semana de muitas corridas no Autódromo de Interlagos em seu retorno pós-quarentena. E teremos uma estreia, a Fórmula Delta. Grandes carros e pilotos jovens, querendo mostrar muito do seu empenho. Os melhores momentos desta nova categoria e os vencedores, você confere já já. Se liga aí. E vamos lá, vamos com as emoções da segunda prova da categoria Fórmula Delta, a nova categoria do automobilismo brasileiro. Os pilotos já se apresentando na reta de largada para o início da disputa. Primeira volta de corrida, são 15 voltas ou 30 minutos de disputa na Fórmula Delta. O que acontecer primeiro? Esse do Senna sendo cumprido. Nessa primeira volta de corrida. O piloto já ganhando a reta oposta. O André Nobre já trazendo, mostrando a pilotagem arrojada. Nessa primeira volta de corrida, são 15 voltas ou 30 minutos. O que eles atingirem primeiro? Tivemos três pilotos largando de boxe para essa segunda corrida da etapa. Já ali a fritada de pneus do Rogério dos Santos Neto. Primeira volta vai sendo completada. Os pilotos vêm acelerando pela curva do café. Já vai o André Nobre apontando na primeira posição. Para o complemento dessa primeira volta, o Rogério Neto. Segundo colocado. Que início de prova. Que início de prova faz o Rogério Neto. O Pedro Burger é o terceiro. Trouxe junto dele ali o Gabriel Fonseca. O restante do pelotão já vai se aproximando também para o complemento da primeira volta. O Gabriel Fonseca, quarto colocado. Na quinta posição vai passando o Denis Sandor. Caio Bueno é o sexto colocado. Veja aí a disputa por posição do Denis Sandor. Com o Caio Bueno exatamente. O Rogério dos Santos Neto já abrindo temporada de caça ao líder, que é o André Nobre. Foi um dia de trabalho, meu caro Mauro Kerm. Bastante tumultuado no ambiente da Fórmula Delta, não? Estreia da Fórmula Delta. Temos aí oito carros que participaram ontem da primeira corrida. Temos sete carros na pista nesse momento. Talvez a gente tenha mais um saindo do boxe daqui a pouco. E claro, como toda estreia, a gente tem sempre as novidades, né? As disputas estão muito boas. Ontem nós tivemos disputas espetaculares aqui. Hoje, infelizmente, três pilotos tiveram que largar do boxe. E ficaram um pouco para trás, né? Mas vamos ver se daqui a pouco eles se juntam ao pelotão. E a gente tem disputas bacanas ali também. O Gabriel Salomão e o Daniel Moura. Ainda bastante atrasados em relação ao pelotão. E lá na frente, a disputa é franca e aberta pela primeira posição. André Nobre e Rogério dos Santos Neto ocupando as duas primeiras posições. Olha aí como já vem o Rogério dos Santos para cima. O vencedor da primeira prova. Já tomando posição de vago. Como viu com o André Nobre. Tomou linha defensiva. Já vai atacando por fora. Rogério dos Santos Neto. Para tentar descer o S. Pus fora. Fritou pneus legal. O Rogério dos Santos Neto. Ainda assim, pus fora. Eu sempre aplaudo. E ele conseguiu. Que manobra do Neto do Jeg. Já está sendo chamado até de Jeg Neto lá. Que eu escutei no ambiente de vocês. Uma manobra sensacional do Rogério dos Santos Neto. Para ser o líder da Fórmula Delta. Tem troco. Tem troco. O André Nobre não vai deixar barato, não. Já vai tomando linha de mergulho na reta oposta. Assume de novo a primeira posição o André Nobre. Daniel Moura está na pista. O Gabriel Salomão que ainda não. Veio para a pista o André Moura. Quase uma volta atrás dos líderes praticamente. Aí você tem... Olha só como balançou o André Nobre ali na frenagem do S de baixo. Eles vão descendo para o Pinheirinho. E o Daniel Moura vai deixando para trás agora o Bico de Pato. Só que com toda essa extensão da pista de desvantagem. E por enquanto nem sinal do Gabriel Salomão. Está aí o André Nobre. Volta mais rápida da corrida do Rogério dos Santos Neto. 1 minuto 43 segundos. 672 milésimos. Tem a segunda posição agora. Fez uma linda ultrapassagem por fora. Na primeira do S do Senna. O André Nobre foi lá na reta oposta. Deu o tronco. É só o começo da disputa. É só a terceira volta que eles vêm para completar. De um total de 15. E claro, nos últimos meses a Fórmula Delta vivendo toda essa ambientação. O envolvimento com a execução do projeto da Minelli Racing. Mas depois da primeira corrida que teve a vitória do Rogério dos Santos Neto. O ambiente já mudou bastante, né Mauro? O ambiente está muito bom. Muito gostoso lá no box da Fórmula Delta. Nós temos aí um conjunto bacana de pilotos. Temos pilotos muito jovens, né? O piloto mais jovem tem 15 anos. Temos pilotos mais experientes. E um ambiente de família. Está muito bacana, né? Todo mundo se ajudando. Temos os pilotos menos experientes contando com a ajuda dos mais experientes. Está realmente muito legal. O clima está muito bom na equipe. Olha aí. O líder se aproximando do Daniel Moura para consolidar a vantagem de uma volta. E o Rogério dos Santos Neto aproveitou esse momento para ser de novo o primeiro colocado. Enquanto o André teve uma postura cautelosa ali atrás do Daniel Moura. O Rogério dos Santos Neto viu o espaço e pensou. Aqui cabe. E foi. E assumiu a primeira posição na prova. Pedro Burger tem ali a terceira posição. Ele vem a 2 segundos e 8 décimos do líder. Logo atrás dele o Gabriel Fonseca. E o Caio Bueno já perdendo um pouco de contato, né? O Denis Sandor é o sexto colocado. E aí o Rogério dos Santos Neto que tem a primeira posição. num lance de oportunismo pela segunda vez na corrida. E olha só que estamos ainda na quarta volta. Pela segunda vez assumiu a liderança da prova o Rogério dos Santos Neto. Piloto de Olinda do carro número 46. Inclusive foi com a bandeira de Olinda para o pódio depois da primeira corrida. Ele quem escreveu seu nome na história como o primeiro vencedor da Fórmula Delta. Aí o Denis Sandor, carro número 33. Vai buscando recuperar contato também com o pelotão. Ele vem a 26 segundos já do líder da prova que é o Rogério dos Santos Neto. Quarta volta completada. 1 minuto 43 segundos. 672 milésimos. Vai virando o Rogério dos Santos Neto. A segunda posição do André Nobre. Pedro Burger. Terceiro colocado com o carro número 17. vai trazendo a reboque o Gabriel Fonseca do carro número 76. Essa disputa ali entre os dois carros de predominância branca. E dois pilotos que vão disputando essa terceira posição. Olha o que balançou. O fim da reta oposta do André Nobre. O Mauro expunha durante a nossa primeira prova que o carro da Fórmula Delta é muito didático em termos de reação, de pilotagem. Ali foi no puro reflexo, Mauro. Opa, e aí problemas, hein? Parece ser o Daniel Moura, não é não? Identificado pela traseira, sim, ficou complicado. Mas já o que tudo indica é o André Moura enfrentando problemas. E ali o Pedro Burger. Sempre trazendo muito próximo dele o Gabriel Fonseca. O Gabriel tentou o mergulho ali ao fim da reta oposta. Não há diferença nenhuma entre eles. E deles para o líder, que é o Rogério Neto, já há três segundos e meio. O Rogério do Santos Neto completou a volta número quatro com oito décimos de segundo de vantagem, melhor dizendo. Agora vem para o complemento da quinta volta com uma vantagem um pouco maior. Já vai se estabelecendo com certa tranquilidade na liderança da prova o pernambucano Rogério do Santos Neto. Começamos a temporada com oito carros. Mas já existe, Mauro, uma expectativa de que esse grid vai aumentar ainda nesta temporada, não? Sim, Lúcio. Nós temos mais três carros em fabricação. A ideia é que o reúne com dez carros e termos um de reserva. Todos os carros são da equipe. Os carros têm preparação igual. Todos os carros são identes. E a ideia é que a gente tenha disputas bem bacanas aí com dez carros na pista logo nas próximas provas. Esse é o carro que traz todas as melhores conclusões dos projetos já executados pela Minnelly Racing. Olha aí o Gabriel Fonseca mergulhando e assumindo a terceira posição. Fez a ultrapassagem sobre o Pedro Burger. E é terceiro colocado. E agora quem era? Pedra passa a fazer papel de vidraça. Olha como vem o Pedro Burger com a frente do carro abanando ali no vácuo do carro do Gabriel Fonseca. Boa briga pela terceira posição na prova. E a distância deles para os líderes é boa. Estão chegando. Quatro segundos e três décimos. Estão no assunto ainda. Ali você viu o Daniel Moura já fora do carro na entrada da reta oposta. Ele que tinha a sétima posição. Gabriel Fonseca é o terceiro colocado. Pedro Burger tem a quarta posição. O quinto é o Caio Bueno. O Caio Bueno já vem a uma distância razoável dessa briga aí pela terceira posição. E o André Nobre tratando de manter proximidade com o Rogério do Santos Neto. Na última volta o Rogério abriu um segundo. 1.43.1 para o Rogério. 1.44.1 como tempo de volta para o André Nobre. 1.43.9 para o Pedro Burger que fez a volta mais rápida dele. Mas logo em seguida foi ultrapassado pelo Gabriel Fonseca. Que é agora o terceiro colocado. Vem lá o Gabriel Fonseca na terceira posição. Sexta volta de corrida completada. Vamos chegando perto da metade da prova. É a prova que complementa a primeira etapa da Fórmula Delta. Nós já temos a definição, Mauro, de quantas etapas serão nessa primeira temporada? Nessa primeira temporada a gente deve ficar associado à FASP, a Federação de São Paulo. Ao calendário da FASP. Nós tivemos a primeira prova agora e tivemos a notícia hoje de manhã de que a próxima prova deverá ser em 12 e 13 de setembro. A expectativa é que a gente tenha uma prova por mês daqui até o fim do ano. Ou seja, mais quatro provas ainda nessa temporada. Quatro etapas com mais oito corridas. O primeiro campeonato com dez corridas. Uma proposta que surge bastante atrativa para os pilotos que vão buscando essa adaptação, esse crescimento, esse aprendizado do automobilismo de competição. E uma garotada que vem dando show com gosto na pista de Interlagos. Rogério do Santos Neto acabou de marcar a melhor volta dele em 1 minuto e 43 segundos e 63 milésimos. Aí está ele com o carro número 46. Mas o André Nobre reagiu. Fez a melhor volta da corrida em 1 minuto e 42 segundos e 768 milésimos. Com isso a diferença entre eles cai a 1 segundo e meio. Nada está definido na Fórmula Delta nesta segunda prova da primeira etapa. A primeira corrida teve vitória do Rogério do Santos Neto com a segunda posição do Pedro Burger. A terceira posição do Denis Sandor. E a quarta posição do Gabriel Salomão. Gabriel Fonseca, o Caio Bueno, o André Nobre e o Daniel Moura tiveram dificuldades na primeira corrida. Olha aí, caiu mais um pouquinho de novo, volta mais rápida para o André Nobre. 1,42.6 para ele. O Rogério Neto marca a melhor volta dele, 1,42.9. Mas a diferença cai a 1 segundo e 1 décimo. Vai se aproximando do André Nobre. 1 segundo, 149 milésimos, separando os dois primeiros colocados. E lá atrás vem o terceiro, vem o Gabriel Fonseca. Já conseguiu abrir um pouquinho também em relação ao Pedro Burger. Estamos pela sétima volta de corrida, já já tem metade de prova. André Nobre vem pilotando tudo o que pode mais um pouco nessa tentativa de se aproximar do Rogério do Santos Neto. Vem demonstrando um estilo agressivo a cada contorno. André Nobre, piloto do carro número 7, que tem a volta mais rápida da corrida. Essa reação que aparentemente tem o carro da Fórmula Delta, Mauro, em saída de curva, sobretudo saída de curva de baixa. Opa, hoje está difícil, viu? A frente do carro vem abanando um pouquinho no momento de aceleração. Isso é efeito de quê? O piloto dando pé antes da hora? O carro tem uma reação muito bacana. O carro chega a ser didático, né? Ele reage muito bem aos tomados de aceleradores e volantes. Tipicamente, um carro, quando a gente acelera de forma progressiva na série de curva, ele tende a ser um pouco de frente. Mas se você acelera mais forte, dá uma pisada mais forte, a traseira acompanha e recupera, né? Talvez, na entrada de curva, esse carro aponta muito bem. Ele tem uma geometria de suspensão traseira que faz ele apontar muito bem. Então, você consegue controlar o carro muito bem com o acelerador, com o movimento do acelerador e do volante, corrigindo qualquer reação que ele tenha. É muito legal, muito bacana o carro. Oito voltas já completadas. Rogério do Santos Neto, 1,42.9. Faz de novo uma volta mais rápida dele na corrida. O André Nobre nessa volta, 1,43.1. Com isso, a diferença vai a 1,2 e 3 décimos. Temos a indicação de oito voltas completadas. Esse é o líder, Rogério do Santos Neto. Fernanducano de Olinda. André Nobre tem a segunda posição, o terceiro, o Gabriel Fonseca. Ele passou pelo Pedro Burger. E abriu, e abriu bastante, hein? Caiu de rendimento, inclusive, o Pedro Burger. Ele já vem a 19 segundos do Gabriel Fonseca. O Pedro Burger, na última volta, marcou tempo de 1,58. Pode ter tido uma saída de pista, algo que não tenhamos visto. Que é a melhor volta do Pedro Burger. Na corrida, veio em 1,43.8. E na volta número 8, ele marcou tempo de 1,58.0. Denis Sandor também caindo. Já aparecendo uma volta atrás do líder. Mas está na pista o Denis Sandor. Vai agora pelo contorno do Laranjinha. A informação que nos traz aqui o Wagner Gonzalez, da Federação de Automobilismo de São Paulo, é que houve uma falha momentânea ali na cronometragem. Então, por isso, alguns parâmetros aqui podem não estar correspondendo. No visual, você tem Rogério dos Santos Neto. Você tem André Nobre. É, mas isso está atualizando direitinho. Nove décimos de segundo entre eles, depois de nove voltas completadas. O Gabriel Fonseca já passou na terceira posição. Há sete segundos e meio do líder. E cadê o quarto colocado? E cadê o Pedro Burger? O Denis Sandor vai aparecendo com uma volta de desvantagem. Está aí o carro número 17. Pedro Burger. Vem bem atrás e o Caio Bueno se aproximou muito dele. Cuidado. Caio Bueno, que é o quinto colocado na prova. Olha só, o Pedro se restabeleceu. Um 45.7 agora o tempo de volta dele. Já voltou para o assunto. Deve ter sofrido uma escapada de pista ou algo nesse sentido. Para ter perdido, aí pelo menos, 15 segundos e uma volta. O Pedro Burger, que tem a quarta posição na corrida. Aí o Pedro com o carro número 17. Caio Bueno com o carro número 23. Bem logo atrás dele. Pode até ser que tenham uma disputa franca e aberta por essa quarta posição daqui a pouquinho. Rogério dos Santos Neto e André Nobre não tem nada definido entre eles. Essa aí é a briga que vale a vitória na segunda prova da história da Fórmula Delta. Mauro Kerr foi o mentor dessa categoria. Já antecipou para a gente aqui as provas da próxima etapa. Vão acontecer aqui mesmo em Interlagos. Opa! Alguém rodou ali na entrada do S de baixo, hein? O Caio Bueno. Foi o Caio. O Caio Bueno que é o quinto colocado. Vinha tentando se aproximar do Pedro Burger. A gente chamava atenção até para a possibilidade de termos uma disputa mais forte por esse quarto lugar. Se você não viu na imagem, já voltou para a pista o Caio Bueno. E dizia, próxima etapa então com as corridas nos dias 12 e 13 de setembro. Aqui mesmo, no Autódromo de Interlagos. Integrando mais uma etapa do Campeonato Paulista de Automobilismo. André Nobre na última volta fez a volta mais rápida dele. 1 minuto e 42 segundos, 473 milésimos. Mas o Rogério dos Santos Neto marcou 1,42, 451. A diferença segue na casa dos 9 décimos de segundo. Lembramos que temos nessa transmissão pela FASP TV o apoio e a companhia mais que especial do Grupo Servidone Soluções Empresariais. Mais uma vez conosco. Nessa transmissão ao vivo do Campeonato Paulista de Automobilismo. O Rogério dos Santos Neto já vai percebendo a aproximação do André Nobre. Ele já procura no espelho um retrovisor. O André Nobre vem com bastante ação para cima dele. É a décima primeira volta de corrida. Vamos a um total de 15. Como foi a primeira prova da etapa de abertura da temporada de 2020. Os dois descendo juntos a curva do mergulho. O terceiro colocado na prova é o Gabriel Fonseca. O quarto é o Pedro Burger. A quinta posição do Caio Bueno que rodou. Ali na entrada do S de baixo já voltou para a pista. O sexto lugar é do Denis Sandor. O Daniel Moura e o Gabriel Salomão já tiveram suas dificuldades nesta segunda prova da primeira etapa da Fórmula Delta. E vamos ter mais carros no grid ainda nesta temporada, segundo nos antecipa o Mauro Kerr. Um projeto de carro desenvolvido pela Minnelli Racing. Empurrado por um motor Mitsubishi. Qual é a cavalaria desse motor, Mauro? Esse motor tem 185 cavalos. O carro é uma evolução de vários projetos que o Minnelli desenvolveu ao longo de muitos anos. O Minnelli tem muita experiência nesse tipo de carro. Faz um tempinho já. Tem bastante experiência. E ele conta com um motor Mitsubishi com 185 cavalos, motor 2 litros. Um câmbio sequencial fabricado pelo próprio Minnelli. Soluções de suspensão muito bem acertadas, né? Consequência da experiência do Minnelli. Então é um carro bem bacana. O carro está virando bem rápido. Ontem o Rogério do Santos Neto virou 1,41 e 6 aqui em Interlagos. É um tempo muito bom. A gente esperava algo dessa ordem com mais tempo de desenvolvimento do carro. Mas já veio na primeira corrida um tempo muito baixo, muito bom. Eles estão virando um pouquinho acima hoje. A temperatura está um pouco mais alta. Mas a gente está muito satisfeito com o desempenho do carro. E como funciona a questão de pneus, Mauro? É um jogo de pneus e o Gohama para o fim de semana todo? Cada corrida é um jogo? Como funciona isso? Não, a gente tem uma proposta de ter essa ser uma categoria de acesso e de ter uma excelente relação ao custo-benefício, né? A gente usa pneus de Okohama, pneus de composto médio, que tem muita durabilidade. O plano é a gente usar um jogo a cada três corridas. Esse é o programa que nós temos. A cada três etapas, no caso. Seis corridas, é isso? A cada três etapas. A cada três etapas. Tem resistência esse pneu, hein? Esse pneu... Opa, teve uma rodada ali agora. Opa, mais uma ali no miolo da pista. Parece ter sido o Caio de novo, hein? Foi o Caio de novo. Aí você vê o Pedro Burger. O Rogério do Santos Neto tinha capado de marcar a volta mais rápida da corrida. 1.42.313. Veio o André Nobre. 1.42.296. A diferença de 17 milésimos de segundo entre os dois tempos de volta. A volta mais rápida ainda é do André Nobre. Agora 1.42.2. Vamos com 12 voltas completadas. Faltando três para o fim. Olha como o André Nobre já vai fazendo também um trabalho psicológico para cima do Rogério do Santos Neto. Vale tudo nessa briga por vitória na segunda prova da primeira etapa da Fórmula Delta. E que parcerias, Mauro? Além dessa parceria que você mencionou com a Yokohama, que parcerias a Fórmula Delta vai trazendo para a pista também nessa primeira temporada? Temos parcerias bem interessantes. Aí o Corrama nos pneus, nós temos a eletrônica do motor, o sistema de gerenciamento do motor é Protune, fabricado lá no Rio Grande do Sul. Temos PEC-PADs para os parcerias de freio. Nós temos uma parceria bem interessante com a Universidade de Imbi, Morumbi, que nos disponibiliza estudantes de engenharia de final de curso, nossos engenheiros aqui, que ajudam os pilotos na avaliação do sistema de dados do carro e o desempenho deles em termos de traçado e tudo mais. A gente tem um GPS associado à eletrônica do carro, mas todos os sinais de pressão de óleo, de aceleração, de temperatura, rotação. E esses engenheiros, então, ajudam os pilotos a interpretar o comportamento do carro. É uma parceria bem interessante com a Universidade de Imbi, Morumbi. Ou seja, é uma categoria de entrada não só para os pilotos, também para os engenheiros que vão fazer sucesso no automobilismo. Quem foi? Opa, e ali problemas, hein? Não está normal a vida. É o carro do Caio Bueno ali? Está com a asa. A asa já era, é o Pedro Burger. É o Pedro Burger que vem sem o aerofólio traseiro. E olha aí a briga pela vitória, pegando fogo o André Nobre já colocando uma pressão e tanto para cima do Rogério do Santos Neto. Na última volta, 1.42.5 para o André Nobre e 1.42.9 para o Rogério do Santos Neto. Não tem diferença nenhuma entre eles, é aí no visual. Rogério Neto e André Nobre, os dois principais nomes da corrida. Paramos pela penúltima volta de prova. André Nobre tem a volta mais rápida. O tempo dele na volta anterior, 1.42 segundos, 296 milésimos. Se aproxima bastante ali no trecho do miolo. Gabriel Fonseca tem a terceira posição na prova. O Pedro Burger é o quarto, Caio Bueno é o quinto, Dani Sandor é o sexto. O Rogério Neto já já vem para completar a volta número 14, vem para abrir a última volta de prova. Vai se aproximando de mais uma vitória? Será que vai se aproximando também o André Nobre? Vai se aproximando do carro do líder, que tomou a zebra inteirinha. Eles vêm para a abertura da última volta. Vão acelerar pela última vez, pelo traçado de 4.309 metros do Autódromo de Interlagos aqui em São Paulo. Ganham juntos a reta de chegada nesse complemento de penúltima volta. Olha só o jogo de vácuo. Abre lá por fora o André Nobre. Bem na linha defensiva o Rogério Neto. Frita pneus o Rogério Neto. Tenta sair mais lançado o André na descida. Ali conseguiu defender bem a posição piloto pernambucano que vem na liderança da prova. Mas não tem a vida fácil. O André Nobre colou de vez. Chegou para tentar a ultrapassagem. A tentativa do mergulho pode vir ao fim da reta oposta e se não der por dentro ele pode tentar o espaço por fora sim. Faz menção de abrir o André Nobre. Eles vêm emparelhados. O toque e a rodada do André Nobre. Veio para o tudo ou nada o André Nobre. O toque lateral com o Rogério do Santos Neto. Pode ser até que perca a segunda posição. Vamos ver a agilidade com que ele retorna para a pista. Retornou. Retornou. Se manteve ali à frente do Gabriel Fonseca. Enquanto isso o Rogério Neto tem pista livre. Acelerar para a vitória agora nessa metade de volta. E é questão de ver o que os comissários desportivos vão entender dessa manobra. Qual é a visão do piloto Mauro Kerr? Outra passagem por fora na tomada de curva sempre é muito difícil. Às vezes o piloto não tem a visão. Ele se prepara para fazer a tomada de curva e não tem a visão. Mas é sempre difícil analisar de fora. O importante é ter as imagens. Depois os comissários tirarem as suas conclusões. Para mim não é evidente que houve um problema nesse choque entre eles. Vamos ver o que os comissários vão dizer. Enquanto os comissários não têm o que manifestar ainda. O Rogério Neto vem acelerando para comemorar a segunda vitória no fim de semana. Já vai tomar a curva de chegada para ver lá de longe, lá de baixo. A bandeira quadriculada branca e preta. Já vem comemorando pela reta de chegada Rogério do Santos Neto. É mais uma dele na Fórmula Delta. Depois de um toque com o André Nobre na última volta. O Rogério Neto vibra dentro do cockpit. Comemorando a conquista de mais uma vitória. Passa o André Nobre na segunda posição. Passa o Gabriel Fonseca e é terceiro muito próximo do André. Inclusive a diferença entre eles de um segundo. Veja aí. André Nobre segundo colocado. E esses meninos vão mostrando também, Mauro Kerr, que eles vêm com ímpeto desde cedo, desde o início de suas carreiras. São todos muito competitivos e isso dá um brilho à categoria. Isso é muito bom. É bom que seja assim. A Fórmula Delta começa acelerada ao extremo na pista de Interlagos. Pedro Burger é o quarto colocado na prova. Vai completando agora a décima quinta volta também. Vem lá o Caio Bueno para fechar a prova. E o Pedro Burger, detalhe, nessas últimas voltas com o aerofólio traseiro solto ali. Talvez motivo de alguma rodada, alguma passagem mais forte, mais contundente por sobre alguma zebra. E o Caio Bueno completando aí o grupo dos cinco primeiros. O sexto colocado é o Denis Sander. O sétimo é o Daniel Moura. O Gabriel Salomão acabou não conseguindo vir para a pista. E a expressão que eu noto do Mauro Kerr aqui ao meu lado é de sensação de dever cumprido depois dessa primeira etapa. Sim, foi muito bom. A primeira etapa é sempre muito desafiadora. A gente sempre tem novidades, coisas que acontecem. Eu acho que é um sucesso o resultado dessa primeira corrida que nós tivemos, dessas primeiras corridas. Os pilotos excelentes que nós temos aqui. O carro está se comportando muito bem. Então eu estou feliz da vida. Muito, muito feliz. E obrigado, Luque, pela chance de estar aqui e comentar com vocês. E eu agora vou lá receber os pilotos lá em Marcos. Muito obrigado, Mauro. Um abraço a todos aí. Parabéns pela iniciativa de toda a equipe da Fórmula Delta. Mauro, que foi o mentor de todo esse projeto executado pela Minelli Racing, que tenha sido a primeira rodada dupla de muitas. De uma rica história no automobilismo brasileiro. História que começa com mais uma vitória do pernambucano Rogério dos Santos Neto. Galera, aqui comigo o Rogério Neto, vencedor de duas corridas na Fórmula Delta em sua estreia aqui em Interlagos. Rogério, primeira coisa, fala pra gente dessa emoção. E uma categoria extremamente nova, que ainda ninguém conhece aí e está vendo esse carro agora, esse novo carro agora. Bom, eu estou, como eu comentei, bastante feliz com minha adaptação. É a primeira vez que eu ando aqui em Interlagos e ando de Fórmula também, pneu slick. Então, assim, foi um sonho realizado pra mim, pro meu avô, pro meu pai, que está aí nessa batalha há anos, desde o kart. Então, estou super feliz. Acho que o trabalho do Minelli e da Fórmula Delta está sendo um ótimo trabalho. Acho que a equipe é muito empenhada em trazer o melhor carro, o melhor tudo para os pilotos. Então, estou super feliz de estar participando dessa primeira temporada da Fórmula Delta. Fala pra gente um pouquinho de onde você é, por onde você já guiou, afinal, aí você está chegando agora, você vai se tornar celebridade, primeiro vencedor, já entrou para a história da categoria. É, bom, eu sou de Olinda, de Pernambuco, sou lá do Nordeste, então, às vezes é um pouco difícil, né, cara, de sair daquele eixo e vir para o eixo de cá, então, como eu falei, é uma batalha muito grande desde o kart e eu estou super gratificante estar aqui e poder mostrar esse trabalho lindo que eu fiz aqui no Autódromo Interlagos. Bom, parabéns pelas vitórias, sucesso nas próximas etapas e eu acho que daqui a pouco vão vir brigar comigo, porque o POD começou a acontecer lá do outro lado. É, vou lá já. Falou isso, obrigado, Jair, tudo de bom. Muito obrigado, muito obrigado para você também que nos acompanha. Tchau. 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 Tchau.